Eu vim falar de empreendedorismo no esporte, falar um pouco da minha trajetória, mas também queria trazer um pouco sobre como eu aprendi algumas coisas sobre empreendedorismo. Então, o tema é empreendedorismo no esporte, mas também é falar sobre empreendedorismo. Me apresentar, eu sou o Pedro, sou uma educação física, tenho treinado aí para fazer triagem. Sou sócio da Cientedão do Esporte, que é uma plataforma de cursos no esporte. E nos meus anos de projetos e trajetórias empreendendo, eu percebi que a gente pode transformar algumas coisas. E eu criei quatro objetivos e dentro deles eu vou falar um pouco de como eu fiz dentro dos meus projetos de esporte. Claro, a gente está falando de esporte, a gente está falando de paixão, não tem como não falar de paixão. O esporte é uma coisa que movimenta um monte de gente, um monte de possibilidades. A organização, seja ela qual for, seja você organizar um evento, uma planilha, enfim, tudo o que passa por toda a construção de um negócio, de um projeto. A emoção, que a gente tem emoção, se a gente não tiver emoção, a gente não faz nada na vida. E a conscientização, que ela passa muito por que esse projeto vai ser feito. Por que esse projeto existe. Porque eu acredito muito que a gente não pode fazer nada sem uma conscientização, sem um propósito maior. Desde um projeto, desde um planejamento da vida, a gente tem que ter um propósito maior que vai nos guiar além de tudo isso. Então, eu fiz isso e criei um caminho. Mas não um caminho certo. Não é que é uma fórmula que vai dar certo. É um caminho para a gente se encontrar onde a gente está no nosso momento. Seja no projeto, na vida, enfim, em tudo. Por isso que eu chamo ele de ser empreendedor. Porque você não está empreendendo. Você é empreendedor. Todo mundo está vivo aqui. Todo mundo está empreendendo em alguma coisa. Então, o empreendedorismo nasce com a gente. Eu já ouvi algumas coisas hoje de empreender, de ganhar dinheiro. Eu concordo. Mas você não acredita que você é seu maior empreendedorismo? Você é o dono do seu próprio negócio? Esquece. Você não vai ganhar nada. Pode ganhar dinheiro, pode ganhar fã, mas... Tá. E aí? Você vai chegar no final da vida e você vai deixar de evoluir como pessoa, como um monte de coisa. Por isso que você é o próprio empreendedor. E tem mais perguntas do que respostas. Porque a gente tem que se questionar. A gente tem que olhar para dentro e falar, tá bom, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo. E, como eu estou fazendo aqui, qual é muốn falar, tá bom. E quando eu estou fazendo aqui, eu sei que tenho que pensar em algo assim. Eu acho que é possível até hoje de frente.